Salve salve coelhada Bom, no decapito hoje, nesse pós-jogo aqui, não tem muito o que falar O jogo horrível que o América fez contra o esporte A curiosidade toda que se tinha com essa semana inteira de preparação O que o Mancini ia fazer Bem, ele manteve o esquema de três zagueiros Manteve o Juninho no time titular Trocou o Bruno Azar pelo Felipe Azevedo Trocou o Rodolfo pelo Fabrício Daniel Até porque o Rodolfo, praticamente, sentiu uma lesão muscular Não é de se estranhar, né? Já com aquele peso todo se deslocando a musculatura Realmente paga um preço mais pesado, né? E manteve o Alan Russo na lateral esquerda E, bem, o time começou, teve mais posse de bola Só que não conseguia criar muitas jogadas Não teve lá muita efetividade em nada Que produziu ofensivamente E não estava conseguindo, meio que, impedir o esporte de chegar à frente A que pese o esporte não conseguiu chegar na área, né? Mas estava finalizando de longe no primeiro tempo Aí vem o segundo tempo, né? Uma cena até então fazia boas modificações Entre um tempo a outro O time voltava um pouco melhor Só que não foi o que aconteceu dessa vez Ele sacou o Carlos Alberto Que era um dos poucos jogadores Que vinham fazendo alguma coisa ofensivamente ali no time E sacou o Edubato Que sentiu uma lesão Colocou o Diego Ferreira Pois bem, o Ian Sassi Que entrou no lugar do Carlos Alberto Acabou machucando Com poucos minutos em campo E aí entrou o Gustavinho Ou seja, a gente acabou ficando ainda com menos um atacante E as modificações que foram fazendo Acabaram não ajudando tanto o time Com produção ofensiva, né? Com a retração do Gustavinho O Felipe Azevedo foi mais próximo do ataque Sem muita efetividade O Juninho não fez nada o jogo inteiro O que é de se esperar O Juninho Valor até tentava conduzir o time Mas como ele tinha que ficar mais atrás Porque o Juninho geralmente se aproxima mais da frente Ficava um pouco mais difícil, né? E aí o time não conseguia criar Não levou muito perigo O lance de mais perigo até Foi um lance, uma cobrança de escanteio Que o Juninho Valor tentou fazer o gol olímpico E o goleiro do esporte Estava atento e conseguiu defender Uma atuação pífia Pífia, pífia Horrível Mas assim Abaixa a crítica E foi penalizada Com um contra-ataque O esporte conseguia conectar muito pouco os contra-ataques Mas Uma bobeira ali na saída de bola do Bauman Eles ligam um contra-ataque ali Com certa efetividade O Paulo e o Morselinho acabam cortando O próprio Bauer no lance E chuta Um chute até de rara felicidade Acerta o ângulo Faz o gol E aí o América não consegue fazer Uma finalização com perigo Sequer Então Esse Tá junto com o jogo contra o Fortaleza Foi um dos piores jogos do América Sob o comando do Wagner Mancini E joga uma ducha de água fria Já que Com essa semana inteira De treinamentos O time conseguiu regredir E fazer uma atuação até pior Do que contra o Atlético Então Amanhã a gente vai distilar muito ódio Né? No Decadentes O programa excepcionalmente Acontecerá amanhã Às 8 horas da noite Por favor Né? É... Estejam lá também Pra escutar a gente falando Dessa Por queira de jogo Que tivemos hoje Ok? Pra isso né Lembre-se de Se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Que esse recebe É... O aviso né É... Quando o programa de manhã Entra no ar E também Dos nossos Outros conteúdos Ok? É... E deixe seu comentário O que você achou Dessa partida aqui É... O que você achou Da... Da... Performance do América Das substituições Do Wagner Mancini Das peças que A gente pôde um pouco mais Como o Zé Vitor É... Como o Fabrício Daniel Né? E deixe um like no vídeo Também aí Pra ajudar a gente Ok? Um abraço a todos E... Falou!